Fala galera do canal Bem-vindo a mais um vídeo Estamos aqui com o Liner Estou recebendo agorinha pessoal Pra não mentir Eu fui só entrar E peguei aquela alavanca de câmbio E vi o nome Dualogical Pra não mentir, eu não andei ainda Eu tenho até que dar uma resinha aqui nele Eu gosto de deixar esse pneu aqui No berço aqui, né, dessa subida Pra não molhar tanto aqui dentro Eu lavo ali fora Ó, temos a tela Essa maçaneta eu gosto Um pouco, né Eu vou mostrar aqui a vocês O Marcelo tem um do câmbio Normal, eu acho, é manual Temos uma saída de ar Ó, que interessante Aqui abre Dá um apoio-abraço fino, né Olha só Uma saída de ar só Aqui Tá meio frouxa Bota a revista Telazinha Depois eu ligo Que top, viu Aterio claro com preto Claro grafite 205, 55, 17 Por falar nisso Pneu Vou pagar a terceira Hoje é um sábado Hoje é uma segunda Vou pagar o quarto pneu Eu acho Eu acho que tá em mil e novecentos lá Eu vou pagar novecentos e Vou pagar novecentos e cinquenta Fica só mais um Temos aqui Uma outra alavanquinha Será um comprador de bordo Temos a tela Temos a tela Novecentos e dezoito Aí quando abre A gente, ó Aparece o nome ali Sábado, onze de setembro Computador de bordo aí Vermelho Meio amarelado, né Saída de ar Bem pequenininha Como é que é esse aqui? Uma multimídia aqui Que eu acho Que foi colocada Lá parece que é fixo Não dá pra mexer É fixo, pessoal É colada É colada É fixo Nem pro lado Nem Um botãozinho de porta-malas Aluimi Aparece o nome aí Estranho E pra ligar Tem que pisar no freio Não Ah, deve ser o câmbio Câmbio bem estranho Parece pra passar E reduzir É aqui A ré O neutro E o Marcha direta Será? Eu tô apanhando, pessoal Uma tomada dos volts Freio de mão normal Um aqui Dois porta-copos Curioso Muita coisa diferente Porta-óculos aqui Dois espelhos com luz Aqui tem um vidro de fumê Pra baixar o ar Tem uma telazinha Automático, né? Esse aqui, ó E faz muito ruído Como se tivesse Uma folha ali dentro Tá na hora de trocar, né? E agora? Pra me dar a ré Nesse carro Aparece um Tipo uma antena De parabólica ali Um Ó Negócio de Aloy Bloy Gente, onde é? O neutro, né? Bora ver Consegui Gente, quando passa a marcha Ele dá um grande estalo Ali pelo motor Ver se vocês escutam Ó Tem a câmera Ele não anda sozinho Quando você tira o pé do freio, né? Olha Parece que o motor é forte Estranho o carro Olha Dá medo Olha o tamanho dos tampos Tá bom Não vou nem mexer muito, não Eu vou Eu vou lavar ele agora Ele é do dono daquela frontier Que eu gravei há um ano Digita esse frontier Brita Almeida Você vai ouvir o som do motor O som da turbina Top, né? O dono esticado lá na rua E a frontier Zona Dá aquele Aquele rasgo Bom, galera Achei interessante Mostrar esse câmbio Dualógico Eu vi logo esse nome aqui Dualógico Dizem que é ruim, né? A gente tem esse câmbio aí Essa vara E esse estalo, né? Agora eu vou confirmar aqui mais Como é que é esse Ah É só um porta-pé fundo E um apoio-abraço Bem sujo Hoje é sábado Possivelmente vem um spin O rapaz mora ali E o do veloz já me confirmou Moro aqui também Vou lavar aqui devagarzinho Tô sozinho hoje Tá aí Línea Bonito Ele é o Esse aqui eu não gosto Que não baixa todo Ele é o ponto sedã, né? Aí Uma turbazinha Uma turbina Um negocinho de cheiro, né? O limpador dele Saiu o limpador Retrovisor daqueles esportivos, né? Que nem o do Cruze Não é daqueles que é Que é colado aqui A seta É aqui na lataria do Paralama O que mais temos aqui? Querem ver o motor Porta-mala Será que o Godofredo está ali dentro? Olha Abriu Ah, gostei dessa alça Aqui é aquela vareta que você bota pra cima Não é aquela que é de lado Vai dar um trabalho Vai dar um trabalho Mas eu não lavo o motor não Eu vou passar uma Uma bucha úmida Bora ver se a gente liga a tela Pra finalizar o vídeo É legal essa tela Não sei se é original O circulador Já liguei ali o som Vamos ver a tela Mesma coisa que está lá Legal Olha aí o aviso de porta aberta Relógio 36 graus Agora pra mexer nele Ó Vocês giram aqui Controle de cruzeiro ativado Aqui o pisca E pra mexer no computador de bordo Ah, deve ser aqui Todo palho é aqui Aqui parece Menu É isso mesmo Deixa eu ver Ó A luminação Menos e mais Aí você pressiona 2 segundos Aparece a data e hora Aí vai clicando Libre de velocidade Só não sei qual algodão é que volta Bom galera, tá aí Descei full line Eu tava apanhando aqui com o câmbio Achei curioso mostrar aqui a vocês Eu acho bonito É bem espaçoso Agora tem essas curiosidades aí O câmbio que dizem que não é bom Isso aqui é fixo Nunca vi isso na vida Não mexe pra nenhum lado Aqui Poderia ser Outro computador de bordo Será que tem uma versão mais completa? Botão de ar-condicionado é legal E é isso aí Vou cuidar aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau